E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Kingdom Rush Vengeance Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Seguinte, vamos continuar, nós paramos, deixa eu só clicar aqui, né? Nós paramos nesta fase, acampamento Lightseeker, né? Deixamos um item aqui porque não tem onde pôr, né? Mas tá bom E hoje nós vamos testar a torre, não vamos? Vamos testar a torre, são duas torres, certo? A primeira é essa aqui, Zeppelin de Guerra Goblin O auge da Guerra dos Goblins Este gigante flutuante passa por seus inimigos soltando bombas Que causam tumulto e danificam tudo no raio da explosão Também conhecido como o Balão Furioso Ele tem três habilidades que é o seguinte Primeiro Bomba de Piche Joga Piche pegajoso na estrada atrasando os inimigos Já gostei desse aqui, que eu gosto de habilidade que atrasa os inimigos, né? Batedor Goblin Adiciona alcance de ataque extra para torres perto do Zeppelin Olha só Paraquedistas Invoca um Goblin Granadeiro no campo de batalha Beleza E temos também, galera, essa aqui Que a gente vai testar hoje também Xamã Orc Dobrando a natureza às suas vontades À sua vontade Estes xamãs usam o poder bruto dos elementos como armas Seus ataques Dos elementos como armas Seus ataques podem ser tão instáveis quanto fulminantes Então eles usam o poder bruto dos elementos Ou seja Terra, água, ar e fogo, né? Então ele usa Dá para ver aqui, ó Fogo Está aqui o raio, né? Eu não sei se o raio é isso, enfim Enfim Habilidades Raízes de cura Enche uma zona com poderosas raízes de cura Aliados sobre elas são curados Olha só para fazer um combo aí Desse carinha Com esse carinha Né, não? Chuva de meteoros Lançam uma chuva de meteoros Que causam dano aos inimigos afetados na área Top Tem essa aqui que é o choque estático Eu não sei se isso aqui é uma referência Choque estático Tá ligado o desenho super choque? Já viu super choque? Eu já vi super choque Se eu não me engano Eu posso estar errado Eu ouvi isso Mas eu posso estar totalmente errado Eu ouvi em algum vídeo no youtube Se eu não me engano O super choque Se fosse traduzir o nome dele Exatamente como é do inglês e português Ficaria choque estático Eu acho que é isso Eu posso estar errado também Certo? Então talvez Possa ser uma referência ao super choque Talvez Né? Choque estático Relâmpagos agora causam dano extra Nos inimigos próximos Perfeito? Bora Acampamento Lightseeker Dois a menos Só falta um Estamos tão perto Que já sinto o doce sabor da vitória Gerald 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 Lightseeker Foi o primeiro herói que a gente usou Aguarda você Mas ele parece bem calmo Será que esse projeto de herói não está me levando a sério? Traga-o aqui Vivo Já passou da hora de ele mostrar A verdade Superhero Estetic choque Acho que é assim que é a música Do Super choque Né? Não Ah não O exército de um homem só Mas meus homens Podem lidar com você Com a mão nas costas Isso aqui Isso aqui Velho Está parecendo o Johnny Bravo Tá ligado? Olha só Está de boa Olha o cavalo Cavalo O que é isso? O que foi cara? Ah Caravana Contrate alguns mercenários Pacote pequeno Convoque dois mercenários No lugar selecionado Para lutar contra os inimigos Por um período curto Olha Está de brincadeira Convoque três mercenários No lugar Para lutar Não Período curto não Está de brincadeira Mas não é período curto O que você quer cara? Uma faca Deixa eu achar uma faca Para você aqui Está aqui? O que é isso aqui? Peraí Está mexendo ali Não está? Mas o que está acontecendo? Bom Talvez Eu tenho que fazer alguma coisa Ainda não entendi Mas esse cara Que é uma faca Claramente Eu estava pedindo ali Mas Será que ele perdeu a faca? Né? Quer que eu traga para ele? É isso cara? É isso que você quer cara? Se eu contratar aqui E olha lá Vocês viram? O mordomo está aqui Apareceu o mordomo ali Rapaz Bom Deve ter algum easter egg Que eu não estou pegando Né? Quando esse mordomo aparecer Eu vou clicar nele Porque Deve ser um easter egg Olha lá Ele quer uma faca Eu não tenho cara Essa faca aí Se pá Arrumo para você depois Tá? Nós temos que proteger Três locais Três locais Vai vir bicho daqui Já dá para ver claramente Que vai vir bicho daqui Né? Ou seja Vai sair de dentro da água Talvez Aí é brincadeira Bom Vamos lá então Estou esperando para ver Se aparece o cara aqui Pelo jeito não vai aparecer não Agora Depois eu tento aí Ver ele E olha lá Beber na água Beber na água Olha lá Olha aí É só Óculos escuros Bom É o seguinte Temos alguns locais Para fazer ali Eu vou ser ofensivo Eu vou ser ofensivo Ó Ó Comigo não tem essa não Olha o balão aqui É ele mesmo Eu sabia que era ele É ele O lendário Ele é lendário Mas espera aí Como é que eu faço? Eu posso ver minha casa E aqui Ele trocou lá Que maneiro É Bom Se tiver easter egg Aí galera Eu estou mexendo aqui Está mudando ali Né mano Aí vocês comentem Que no futuro Eu volto aqui Beleza Esse cara aí Eu tenho que pegar Uma faca para ele Não sei como Vamos lá então Ó Concentra agora São 15 hordas Tem um problema Desse cara Tipo ele vai pegar Só aqui Né mano Faça o outro aqui Talvez Para que pegue Aqui também E faça o outro Aqui Aqui Para que pegue Aqui Hã Eu acho que é uma boa ideia Mas sei lá Deixa assim Cara Não tem essa faca não Cala a boca Então vamos lá Aí eu vou pegar o que? Nós temos O super hero Aqui O super choque O super Olha o alcance Do super choque Vai aqui mesmo Para o super choque Vai aqui Vai aqui E vai aqui Olha só Não é não? Já que essas são as torres Que a gente está testando Pela primeira vez Vamos fazer só elas agora Só para testar mesmo Depois se der ruim A gente volta com as Que a gente sempre usa Esse herói aqui é lento Né Tem esse problema Faz ele aqui Que os bichos vão tudo Lá para baixo Segura Pera aí Eu estou com grana Dá para evoluir 260 190 Vamos no 190 aqui Mais barato primeiro Calma gente Vocês estão nervosos Calma Ó Super hero Vou falar dele Maneiro e xamã Aqui Maneirão Me lembro O Gul'dan Gul'dan Que é o O Gul'dan é o bruxo O Gul'dan é o bruxo Acho que ele é o bruxo Lá do Do Hearthstone Quem era o xamã do Hearthstone? Eu esqueci o nome dele Talvez é Gul'dan Mó tempão que eu não jogo 260 Não há homens como eu Ai 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 Esse cara Mano Esse aqui é o balão Sai fora Esse aqui é o balão Do Clash Royale Se não for Vocês estão de brincadeira O cara está jogando bomba No balão Furioso Ninguém segura Nós temos o furioso Nós temos o furioso Só isso que eu digo Esse aqui vai por onde? Lá por cima? Bota o herói aqui E chama 260 Pou Né? Com calma Com graciosidade Certo Ó Que isso hein Partiu a bomba Seu exército vai Manchar essa terra Ai 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 Trava aí herói Trava esse cara aí Segura Certo Ah é o liga e desliga Será aí? Enfim Depois eu vejo melhor Deve ter com certeza Alguma conquista aqui Que eu não estou Entendendo direito Mas aí vocês comentam Que no futuro Faço o melhor trabalho Quando sou Enfim Hein? Estão mudando ali ó Vocês viram? Bom Sei lá o que está acontecendo Trava aí gente Segura Segura Ó Estetic shock Eu vou chamar Esse bichinho Uma vez aqui Tá aí ó Olha que maneirinho Fascinora Bandido Esses caras são Eram Adversários No primeiro Kingdomers Prepare-se Prepare-se para A glória Muito rápido Boa Segura Galera Por enquanto Estamos indo de boa Para melhorar Esse aqui É 260 E esse aqui Também é 260 Então o próximo Que eu vou melhorar Já vai ser Ó Vai vir bicho voador Aqui O bicho voador É triste Segura Tá Aqui já foi O bicho voador Aqui em cima Já que é bicho voador O herói Eu vou descer ele Porque ele não atinge O bicho voador Agora eu preciso De 260 Para melhorar O balão Não O herói Usa a habilidade Eu cliquei nele Parabéns para mim Jogador Escreveram o zap Ali quando atingiu E o zap É de choque Lá no Clash Royale Se não for Eu estou ficando louco Se não for Uma referência Eu estou ficando Louco É não Tem balão Tem zap Não é possível Não é desse Melhor aqui Você passou Por muita coisa Para isso Não acha? Cara Eu sou incrível Vesna Acabará Contigo Tá Aqui eu já melhorei Melhor aqui Segura O herói Coitado desse Ih lá vem Pera aí Carinha Pera aí Que eu tenho uns carinha Para resolver Aqui O que é isso aqui Gente Paladino Guerreiros sagrados Treinados Tanto nas artes De combate Quanto no uso Dos poderes divinos Para purificar O reino De qualquer mal Resistência Mágica média Ataque Diária Resistência Mágica média É brincadeira Estou com um mago Me ajuda aí Parece muito Com o Amigão ali O primeiro herói Que a gente usou Não parece Parece muito Com ele Aqui é Trezentos Aqui é Trezentos e vinte É aqui Dozentos e sessenta Boa Esse herói Mano Ele é bruto Melhor herói Até agora A verdade é essa Eu gosto de herói Que não morre Ele não morre Hein Causa um total De cinco de dano Ô louco Já fiz isso tudo Já Que conquista fácil Eu acabei de desbloquear A torre Já fiz a conquista Dá pra Hã Vai Pou 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 Lá caiu Sacerdotisa Vai vir lá em cima Sacerdotisa bruta Pode chamar Então vamos lá Trezentos 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 e vinte Então vamos aqui Ô louco Olha isso Tá maneiro Doita Bonita Tancou Eu não vi pra onde Eles vão andar Eu tenho que ver isso Ó Essa sedotisa lá Tem que levar ela Senão ela cura eles ali Já era Terei problemas Travou alguns Segura aqui Melhor aqui Leva sacerdotisa Calma Tá tudo sob controle Calma Calma Um pouco aqui Leva esse cara aqui Congela aqui O herói Vim pra cá Não pode ficar aqui Meu herói Vou melhorar esse cara Que eu tô precisando Compre um soldadinho aí Que eu tô precisando também Bom Tá tão legal assim não Já veio um novo cara aqui Portador de escudo A vanguarda No campo de batalha A vanguarda No campo de batalha Quando se escondem Atrás dos seus escudos Não há ataque Que possam parar Muito legal Armadura muito forte Quando não estão bloqueados Que isso cara Quando eles não estão bloqueados Eles são fortes ainda E a brincadeira O herói Tão passando é isso Tá ligado Quanto de vida que tem Mil e pouco Mil duzentos Mil e duzentos Ainda bem que meu herói é bruto Fala dele Aqui tá trezentos Tá Tanca aí herói Tanca aí pra nós Vão que a gente vai testando As torres novas também Tô curtindo esse mago aqui Esse xamã aqui Tô curtindo hein O balão aí também tá maneiro Mas tô curtindo mais Por enquanto esse aqui Parece ser bem bruto Onde está o mapbox? Nenhuma palavra Tá Já temos esses aqui melhorados Aqui tá trezentos Sessenta Aqui trezentos e vinte E aqui já começam as habilidades Então vamos no trezentos e vinte ali Voador aqui embaixo Que vai pelo meio E o daqui Também vai pelo meio Tá Já posso te amar? Acho que já né Então o herói Vem pro meio Fica aqui no meio Melhor é esse do meio Ih ok Vem lá Complicado Descer Tem que levar ele né Quero tentar evoluir As novas torres Pra gente já ver Como é que elas são No nível máximo Tudo mais Se não der pra fazer No nível máximo Pelo menos pra gente ver Como é que elas são aí Aqui ainda não deu Com calma Aqui Trezentos e vinte Que precisa Tô gostando Desse Desse Xamã Ô gente Vocês podem atirar No meu herói A vontade Fiquem em casa Atirem no meu herói Valeu? Valeu? Pode atirar Fica com medo não Ele não morde Bom Tem que começar aqui agora Agora é aqui Ih eu tinha que ver Pra onde vão as hordas Eu não vi Mas beleza Esse aqui primeiro Pou Olha aí Ah garoto Que isso hein Mas o que que é isso hein Calma aí cara Você tá muito apressado Fica quietinho aí Olha só O herói E olha quem vem lá em cima Começou a vir Bicho lá de cima Duelante Paladinos montados em cavalos Velozes E fortes Podem Investir Nos inimigos E chegar na linha de fundo Com facilidade Olha só Cria Um paladino Quando derrotado Investida Então ele vai sair correndo Então Tanca aí bichinho Tanca a banóis aí Boa Já tancou Pô Brincadeira Tem que evoluir Esse cara aqui Tô precisando Disse aqui Mais forte Volta balão Boa balão Tem que melhorar Esse balão Pô Boa Rapidinho O cavalo morre Infelizmente Olha como é que ele morre Que engraçado Vem pra cá Segura ele aí gente Ó Esse vai pro meio E esse vai pra cima Tá Então o herói Tá na posição certa Calma gente Calma Melhora esse Ih lá vem o grifo 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 Sei lá Tanca aqui Certo Vou começar Melhorar o que Eu vou no xamã Primeiro Enche Raiz de cura Ainda não Chuva de meteoros O que é isso O que é isso aqui O que é isso aqui Gente Os relâmpicos Agora causam dano extra Nos inimigos Virou a tesla Calma aí Calma Calma Isso aqui Isso aqui faz ele virar tesla Não é Tá Eu entendi Ah o cara passou Conta um só Né gente Beleza Ele vira tesla Se eu fizer isso Eu tinha lido Essa Essa habilidade Na verdade eu nem li direito Essa habilidade Eu fiquei falando Do choque estático lá Caus dano de 3 a 3 Nos inimigos Vira tesla Né Tem muito o que fazer não Quase que eu perdi Mas fala a verdade Até que a gente está indo longe Com umas torres novas Né Estamos usando um toy Que a gente nunca usou Né Ó lá vem Lá vem o pistoleiro aí Ó Mosqueteiro Artilheiros habilidosos Capaz de lidar Com as ameaças Mais poderosas De uma distância Incrível Com seus rifles De caça Superiores Ataque a distância Matador É artilheiro Ele é artilheiro O maneiro A artezinha dele morrendo O chapéu cai Por cima dele Tá Pou 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 Certo Seguinte Mano Vou fazer a Tesla E depois O Chuva de meteoros É isso que eu vou fazer Por enquanto Melhor aqui primeiro Que aqui embaixo Tá E olha lá O cara entrou na casa O que ele tá fazendo Gente Destrói isso aí Que ele vai virar Alguma coisa aí dentro Olha só Rapaz Que maneiro O negócio Ele fez Rapaz Você viu o que ele fez Ele se evoluiu Ele se auto Tá ligado Se auto melhorou Ô herói Tá fazendo que parada aí Me ajuda aí Mano Não posso deixar ninguém Passar por aqui Galera É Invoca o Goblin Me ajuda aí Ô herói Vem pra cá Você é meio lento Mas você é muito bom Não fica aqui mesmo Fica aqui mesmo Que o bicho vai aparecer aí Tá Tá vindo o Goblin Maluco Valeu Tesla Mas nem precisar Mas tá bom Esse cachorro Não vai passar não Né gente Meteoro Meteoro O herói tá aqui Não há homens como eu Cala a boca Cala a sua boca Pixe O herói vai ter que ir pra cima Né porque Os caras grandes estão lá Ó Tanca isso aí um pouquinho Meteoro Meteoro Calma Ó O cachorro aí gente Cachorro Boa Ah Esse aqui eu posso colocar em qualquer lugar Ah Nossa Velho Eu não sabia que era exatamente em qualquer lugar Senão eu teria salvado lá os cara que passou Mas é burro Em vez de ler Não sabe ler É brincadeira Tamo na décima terceira horda já Olha O desempenho aqui tá melhor do que eu achei que seria Gostei Tô gostando demais desse xamã Muito mesmo Ah Os carinha entram aqui E vêm de cavalo Né Rapaz Agora que eu entendi Demora um pouco pra entender Tá galera Acontece Né Sou meio lento Ô herói Você pode descer Valeu Pode descer Que problema vai Ó o meteoro Que maneiro Se eu fazer essa cura Aí que o herói não vai morrer mesmo Faz o piche aí Aqui embaixo tá perigoso hein Desce herói Peraí Ele vai entrar ali Vai sair lá Algum sim Então calma Tanca O herói vai lá ajudar Já não precisa mais Volta pra cá Segura Pô 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 Eu aumentei o alcance? Foi sem querer Mas tá bom Melhor do que o meteoro Pô que danado O cavaleiro aí gente Deixa ele passar não Tá meio estranho isso aqui hein O cavaleiro ali em cima vai passar? Será? Será? Tem outro cavaleiro lá Vai dar ruim lá Vai pra lá Eloi Eloi Ô Tesla Calma Me ajudei Tesla Não quero gastar moeda mais não Vou ter gastar com esses carinha aqui Ou não né Nem precisava né É o seguinte galera Eu vou fazer o seguinte Quais as outras torres que a gente tem? Que a gente já colocou nível máximo Mas que a gente tá testando Então eu curti demais esse charme Esse aqui eu não fiz ainda né Mas eu vou fazer o seguinte Aqui em cima É você É vocês O que nós temos agora? Estamos na última horda já velho Que isso Estamos jogando muito Estamos jogando demais Quer dizer Acho que aqui é boss né Ou ele vai fugir igual os outros Alguns fugiram Segura O herói vem pra cá Que eles tão vindo pra cá Faz você aqui Ou Ué Vieram pra cá Agora eu vou pra lá Boa Tanca Eu confio no zumbi Não muito Então faz isso aqui Aqui Perfeito Lá em cima Estamos segurando O herói tá ali Sem fazer nada Então vem pra cá Lá em cima não passou Aqui embaixo Aqui embaixo Não vai passar Não vai Aqui também não vai não Não vai passar não Ah 18 ainda tá Matou tudo aqui embaixo Que agora o herói vai lá Ou Eu não sei se vai ser boss Que as vezes o cara foge Acho que nem vai Esse cara Esse vier também tá ferrado A verdade é Estamos jogando muito Estamos jogando É Bom Se ele vier Eu já vou Tá ligado Fazer a torre que causa dano Se ele não vier Ganhamos E ainda testamos as torres Eu gostei demais Desse xamã aí Então tá Eu mesmo faço Então vem Vamos ver se você é tudo isso Mesmo Cara Olha que maneiro É ele mesmo É A torre Pode atacar Ou Tá Fez algumas poses O cara que ficou na frente Quantos de vida que ele tem 300 8400 É Um pouquinho a mais Acaba Acaba com ele Acaba com ele Tem que segurar esses aqui também O herói vai morrer A primeira vez O herói irá morrer O herói irá morrer Morreu Mas se transformou na casa maluca Porque ele é imortal Ele não morre Deixa eu melhorar isso aqui Né Ó já tá ali ó O Gerald Primeiro herói que nós tivemos no jogo galera Quem viu a série aí de Kingdom Rush O segundo vídeo Tem o Gerald na capa se eu não me engano Posso estar errado O que é aquilo ali? Ah o herói morreu galera Primeira vez ó E olha lá Ele tá se curando Não pode parar gente Não deixa não Pelo amor Não não Se curar o que? Tá maluco? Fica se curando à toa aí? Você já pode cair Valeu? Trezentos Duzentos Cem É Gerald É o seu fim Quero viver para sempre Posso manter a minha honra? Tá aí O esqueleto ir pra cima Tá aí Ô maneiro hein Foi fácil ele hein mano Foi fácil ele Oito mil de vida É uma vida alta Mas o campo que a gente montou aqui Foi um campo top de linha E o melhor Testamos as torres novas Né Temos uma torre que é a Tesla Não É a Tesla Parece que é aquela do Clash Royale lá Outra que parece o Clash Royale Balão Né Vocês viram o balão Idêntico Tá Então o próximo vídeo A gente vai aqui Castelo de Denas Ih rapaz Já estamos lá Já Eu lembro desse cenário aqui Eu lembro desse cenário Um cenário parecido com esse Eu lembro Sei não Temos um novo herói aqui? Não É que ele não estava nível máximo Melhor aí Agora sim galera Que herói hein Você tá louco Você tá louco Cinco É aqui Quando o feitiço for lançado Causará impactos extras Nova torre Que é Essa daqui Joia ardente Certo Ela é mago Bom Nós testamos esse mago Eu gostei demais Mas já testamos Então Vamos aqui Equipar Não Eu vou equipar aqui Não peraí Se eu for comparar os dois Eu gostei mais do mago Do que dele Não que ele seja ruim Tá Mas se eu comparar os dois Eu gostei mais do mago Só que eu vou ficar com dois mago É meio estranho né O piloto aqui de foguete goblin É muito bom Eu vou tirar o mago mesmo Vai Equipa Aqui No próximo vídeo A gente lê sobre essa torre aqui Beleza E testa ela É isso então galera Maneirão O Gerald Se ferrou Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo